A segunda fase da operação de prevenção ao crime de homicídios e tráfico de drogas na cidade de Durandé, na região da zona da Mata Mineira, cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de um homem suspeito de comandar o tráfico de drogas. A operação conjunta das polícias civil e militar resultou na prisão de três pessoas suspeitas de tráfico, um homem de 49, outro de 23 e outro de 22 anos, e um adolescente de 16 anos foi detido pelo ato infracional. O cerco policial apreendeu uma garruxa calibre 22, uma barra e porções picadas de maconha, 20 papelotes de pasta base de cocaína, uma planta da espécie cannabis sativa, quatro balanças, dois celulares, uma garruxa calibre 22 e uma motocicleta com documentação adulterada. Tudo e todos foram encaminhados à delegacia de polícia civil de Manhuaçu.